Oi gente, eu sou Fernanda Sanches e vou apresentar para vocês uma websérie que é A Cara do Rio, produzida pela UIA 2021 Rio Expo. Serão 10 episódios com entrevistas incríveis com personalidades cariocas e gravadas nos nossos mais amados pontos turísticos. Vamos mostrar para o mundo a nossa gente, a nossa cultura e o nosso potencial turístico. Tudo isso enquanto a gente espera você em julho de 2021 na UIA 2021 Rio Expo. Te espero! Olá, eu sou a arquiteta Aline Araújo e convido vocês a embarcar nesse projeto super especial que é a Webséries Carioca. E você, vai ficar de fora? Vem pra Expo!